Salve, salve, guys! Tranquilo? Mano, pra quem não me conhece, eu me chamo Davi, beleza? E sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite. Bom, galera, hoje é a minha última arena Weary Game gravando aqui nesse capítulo, beleza, rapaziada? Espero que tenha no próximo capítulo Weary Game ainda, né? Mas não na hora dessa partida, mano, é que eu caí com o Hiro Wopai, exatamente, rapaziada. Eu caí na mesma partida que o Wopai, não eliminei ele e ele não me eliminou, beleza? Eu não achei ele na partida, mas eu vi lá no ônibus, tá? Ele agradecendo o motorista e eu vou provar que é ele já, já, beleza? Rapaziada, e mano, quando ele agradeceu o motorista do ônibus, eu não tava gravando, beleza? Mas tem outro momento que apareceu o nick dele, que foi quando ele foi eliminado. Ele foi eliminado aqui, ó, no começo, então eu vou mostrar aqui pra vocês, só pra mostrar que é ele, aí nós já continuamos a partidinha normal. Mano, quem puder assistir o vídeo até o final, essa partida foi bem da hora, vai tá ajudando demais, beleza? Tamo junto. Agora vamos pra parte que apareceu ele aqui, ó. Galera, e pausem o vídeo, mas vocês podem ver ali, ó, no último negocinho ali do feed, dá pra ver O Pai, beleza, galera? Ali, ó, esse nick que tem tipo até um coração, então foi aquele que eliminou ele. Pausem o vídeo enquanto que tava, enquanto tava em câmera uenta que vocês virão, ok? Agora fiquem com a partida. Rapaziada, outro bagulho rapidão, ó, só pra mostrar aqui o nick dele, ó, como que é Hiro O Pai, né? Vocês podem ver ali, ó, que o Hiro e o O são maiúsculos, igual que tava lá. Mano, é igualzinho o Nick Walker e ele foi eliminado, então provavelmente é ele mesmo. Galera, mas enfim, mano. É isso. Nossa, velho. Caicou, Pais, Vera, acho que era ele mesmo, rapaziada, mesmo. Memo não existe, Davi Game Pois, é mesmo. Davi Game Pois, né, português. GG. Calma aí, né, que eu tô falando aqui de boa, né, e o apocalipse acontecendo aqui, né, nós estamos quase sendo eliminado. Mas é isso, rapaziada. Cara, eu espero, mano, que na próxima temporada ainda tenha o Eri Game. E podia ter o Eri Game do, né? Calma aí. Olá, meu chapa. Oi, meu chapa. Toma esse dano, meu chapa. Eu juro que eu vou parar de falar, meu chapa, meus chapas. Tá, rapaziada, nós não estamos muito bem de vida, não, né, nós estamos um pouquinho na merda. Vixe, vai dar bosta. Aê! Se encerrou aqui, rapaziada, nossa, maninho, se encerrou. E se pô, eu vou me encerrar também, meu Deus. Calma aí. Toma shield. O inimigo não vai desaparecer. É só relaxar, medita, confia. Tá tudo sobre controle. Só que não. Tô muito miado, galera. Mas só atire, vamos tentar eliminar esse cara aqui? Quem sabe não dê certo, né? Galera, então, mano, eu queria muito que tivesse o Eri Game do, já que as competições vão ser do. E, galera, vocês acham que o Homem-Aranha vai estar no passe? Espero que sim. Calma aí, velho. Toma aí, carinha. Cara, eu vou enxergar nele, nele, porque eu não vou deixar esse rio á, já que eu não tenho vida. Se pô, eu vou de SMG, porque da vez ninguém depois gosta de uma SMG. E tá um tiro, velho. Cara, eu vou dar a vida pro nome desse cara que ele usa skin faísca e o Puga também. Eu sei que não tem nada a ver isso, mas... Daqui é o Puga. Aí, GG. Tá comandando ele, mano. Mas acho que não é ele, não, rapaziada. Não é o Puga, não. A chance é... Mano, um monte de jeito usa faísca. É só que sei lá, né? Né? Vamos dar a vida. Eu me arrependo tanto de não ter dado a vida quando eu tava fightando com o Solt. E sim, esses dias eu caí com outro pro, que é o Solt. Ele é pro barra streamer. É muito da hora o conteúdo dele lá. Ele quer gravar live na Twitch, tá, rapaziada? Eu caí com ele e quase não meia ele. Rapaziada, mas é isso, velho. Homem-Aranha podia estar no passe, velho. E eu já tô juntando V-Bucks pra skins de Natal, cara. Eu acho que... A partir de dia 1 de Dezembro, quando eu tô gravando esse vídeo ainda, dia 30 de Novembro. Eu acho que já... Já vai começar vindo mais skins com a temática, velho. Olha, rapaziada. Espaço. GG, velho. No chão. Oh, forte. Espaço caiu do céu, será? Mas, rapaziada, mano... Também parece que vai vir um personagem de Mandalorianos lá, né? Dos Star Wars. Boba Fett. Que sabe as skins do Mandalorianos não voltem aí. Venham outras, né? Tipo... Outros personagens dos Star Wars. Isso é massa, velho. Eu falava a Boba Fett. Aí, depois que eu vejo que é... Oh, Boba Fett, né? Toma... Opa, caralho! Ih, Davi! Boa! Atira na aberta! Atira na aberta, Davi! Tá, agora vai ter um gordo aqui, rapaziada? Mano, a gente tem que irrotar, mano. Eu acho que eu vou usar o jump do carinha aqui. Ó, tá todo mundo jumpando, velho. Mano... Esse pau foi andando pra não tomar foco e vou tentar andar nesse cara. Não, velho. Que merda que eu tô fazendo, velho. Rotacionar, velho. Ah, mano. Vou ter que usar um jump pra não tomar dano pra... A chuva ali. Eu fui burro, velho. Cara, não tá na safe, mano. Dependendo das... Muitas situações. É melhor não rushar, velho. Na verdade, depende muito da situação pra rushar na tempestade. Nossa, velho. Tem um cara bem aqui, velho. O quê? Peguei kill? What the fuck, velho. Acho que foi em algum cara que eu dei dano. Olha que sorte, rapaziada. Por isso que é bom o endgame, né? Ou endgame. Calma aí. Oi, meu chapa. Ficou pra dizer, meu chapa. GG. Por isso que é bom. Sempre em endgame dá um dano que às vezes o cara morre de... É, de queda ou pra tempestade. Você já pega kill. Cara, Scar o Algui, Scar o Algui. Ah, não. É M4 verde, velho. Eu achei lindo que era... A spaz era uma Scar. Meu Deus, velho. Tá, agora é isso. Nós já tem que rotar e eu não tenho jump. Ai, tomei um pouco, velho. Não vai ter shieldão de 50 pra nós, não, rapaziada. Nós vamos ter que andar mesmo assim. E tentar não tomar tanto foco. Se nós conseguir pegar umas que... No caminho de AR que não arrisque tanto. Vamos. Cara, se eu tivesse... É que agora nós temos que rotar. Mas, mano, eu poderia derrubar aquele carinha. Cara, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Tá tendo o podcast lá do Bueke com o Tapio, velho. Com certeza eu vou assistir depois. Quando acabar esse vídeo. Quando eu acabar esse vídeo. Mas o que eu me animei, né? Que eu caí com o pai. E foi... Não, vou jogar essa partidinha aqui. E aí a gente do caos. Que eu não sei se é um agente do caos. Mano. Rapaziada, nós estamos na madeira, velho. Tem cara lá, não é Stormi? What? É, eu vou ir... Antes que eu fique... Eu vou pra Stormi, mano. E vamos tentando formar no caminho? Ficar uma pedra ali? Não. Ai, velho. Ai, eu vou ser muito pressionado. Ai. Não! 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 Eu vou ficar louco com esse jogo, rapaziada. É isso, mano. Falou. Última Arena Wargame do capítulo... Se não tiver no capítulo 3. A última Arena Wargame. Mas eu acho que vai ser. Mas agora, deixa eu ir até o novo vídeo. Volta, se inscreve no canal e compartilhe.